A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é a seguinte, qual é a abordagem que a gente está tendo hoje da ciência da inovação bimodal bem diferente do mercado? A primeira é a ideia da própria ciência da inovação dividida em três camadas. Na camada civilizacional, na ciência da inovação civilizacional, a gente parte dos canadenses. Isso aqui já está consolidado na escola, mudou a mídia, mudou a sociedade, aumentou a população, mudou a mídia, mudou a mídia, mudou o modelo de cooperação, surge um novo modelo de cooperação mais descentralizado para permitir que a gente possa lidar com o aumento da complexidade demográfica. Então, isso aí, nós fomos para a história, apresentamos, fomos no PRLV, temos os padrinhos, etc. Show! Quando a gente entra na ciência da inovação grupal, barra organizacional, e na ciência da inovação pessoal, nós temos um outro paradigma disruptivo que está longe do mainstream, que a gente vai falar e a gente vai fazer uma revisão do sapiens. E aí eu acho que existem duas questões centrais aí para a gente fazer a revisão do sapiens, porque uma coisa é como o sapiens caminha no tempo, aí vai para a civilização. Mas quem é o sapiens, e isso é fundamental para fazer a inovação, qualquer tipo de inovação, a gente tem aí algumas novas premissas, novos paradigmas. Um dos novos paradigmas é a ideia do bimental. O Kahneman faleceu, inclusive ganhou o Prêmio Nobel como economista. Quando ele fala das duas mentes, e aí você vai ver essa ideia da bimentalidade, em que a gente sai do monoguismo para o polilismo, e aí tem uma diferença importante, que o bimental é uma coisa. Eu comentei isso no outro vídeo, no outro áudio. O bimental é uma coisa. Nós temos duas mentes. Uma mente primária, que guarda a formatação básica obrigatória, e ali que está armazenado as coisas que a gente ganhou quando era moleque, quando a gente veio para o mundo, porque a gente precisa ser formatado. E aí então tem uma mente revisora, que vai adequar aquela formatação para as nossas demandas existenciais, aquelas que a gente vai ganhando ao longo do tempo. Então a gente vai pensar e repensar. Pensar é revisar a mente primária. Beleza, então a gente é bimental. E aí a gente, além de ser bimental, a gente é polilista. O que é ser polilista? Pô, nós temos vários eus. Nós temos o eu, do ponto de vista da mente secundária, eu tenho o eu criativo, o eu organizativo, se você quiser ainda pode sofisticar, o eu lembrador, que lembra que eu tenho que comprar beterraba hoje, o eu memorizador, como é o nome mesmo daquele cara ali, é o eu memorizador. Eu tenho meus diabinhos, que vêm lá da mente primária, que fica aqui falando, pô, por que você vai fazer isso? Deixa para lá, procrastina, não sei do que. Todas as coisas que a gente gostaria de eliminar, está ali o diabinho, então a gente tem isso. Tem ainda o nosso corpo, com as variações do corpo, tem várias emoções que aparecem, diferenciadas. Então a gente tem, é uma equipe. Eu digo sempre que, se você se olhar como uma equipe, você começa a ter uma visão diferente do Sapiens. Nós somos uma equipe, e o que você faz, na verdade, você é o coaching dessa equipe. E aí você vai, né, é aquela coisa daquele treinador. O time ganha o campeonato, e o treinador, o que ele fez? Ele entrou e fez o gol? Não. O treinador, ele foi e organizou o time. Ele pensou, né, como ia organizar o time, e aí ele vai... Tanto que, quando às vezes eu digo assim, eu herdei uma mente secundária que sintetiza, e alguém fala, poxa, você é um ótimo sintetizador de coisas e tal, eu digo assim, legal, parabéns para o meu eu criativo. Ele realmente, quando eu preciso dele, eu chamo. Poxa, a tua casa está tão bem organizadinha, parabéns para o eu organizativo. Quando eu preciso dele, eu chamo ele. Ele me dá mil dicas, mil coisas. Então, eu vou dando valores para isso. O meu mérito é botar o eu organizativo para rodar, o eu criativo para rodar, o eu organizativo para rodar, o eu lembrador para rodar. Então, eu organizo a equipe. Então, isso aí é uma mudança de maneira de pensar os sábios. E uma outra coisa que eu acho fundamental, o processo da inovação, e isso entra tanto na inovação grupal quanto na individual, a questão da gente entender que nós temos dois viés genéticos inovadores, bem marcados. O viés genético inovador disruptivo e o viés genético inovador incremental. Então, eu tenho a demanda, por exemplo, estou aqui em Teresópolis fazendo esse projeto da ciência da inovação bimodal, estou aqui desenvolvendo as coisas, e quando entrar, fechar, ano que vem, quando eu vou completar a ideia, a minha aposentadoria, a venda de um apartamento que eu tenho, que eu ficar independente dos clientes externos, continuarei com o meu projeto de desenvolvimento da ciência da inovação bimodal, que vai mudando de foco e posso, de repente, chegar mais à frente e pensar em outro desafio intelectual e vou continuar fazendo isso. Porque esta é uma demanda existencial do meu viés genético disruptivo. Eu tenho esse viés genético. Me autoconheci e me autorreconheci que eu tenho esse viés genético disruptivo. Isso não significa que todo mundo tem esse viés genético. Eu estou lendo aqui o livro, estou fazendo a bimodalização do livro do Charles Mendelovski, e ele, os 18 princípios para você evoluir, e tudo isso tem a ver com essa conversa que eu estou tendo com ele, e ele, por exemplo, não tem. Ele não tem essa visão. Ele é, pelo que eu vi aqui, e eu li dele, ele é um disruptivo, mas está fazendo, está cometendo um vício dialógico do umbiguismo. Quando ele se vê com a necessidade de determinados, de deixar um legado mais amplo, essa é a demanda que eu percebo que ele tem, que ele fala que as pessoas têm que ter, cada pessoa veio para a Terra e tem um princípio que precisa desenvolver esse propósito, ele vai falar de propósito, ele precisa desenvolver o seu propósito, depende do viés genético inovador. Eu olho em torno de mim, muitas das pessoas que eu me relaciono não têm esse viés genético disruptivo, têm um viés genético incremental. E não vai ter essa demanda que eu tenho de deixar um legado mais amplo, vai deixar um legado mais restrito, do tipo, cuidando dos filhos, cuidando do corpo, fazendo atividades que ele gosta de fazer, seja ela qual for, atividades físicas, geralmente, um gosta de correr, o outro gosta de praticar luta na academia, e aí tem as suas coisas e tal, e está vivendo bem, está com alta taxa do bom TRC, bom humor, motivação, tranquilidade, resiliência e criatividade, está. então a gente precisa conhecer as demandas existenciais de cada pessoa para que a pessoa possa definir qual é o projeto de felicidade que ela vai abraçar. E aí, então, nesse artigo, o título é O Projeto de Felicidade Incremental ou Disruptivo? Então, quando eu estou lendo aqui o Charlão, como ele gosta de se chamar, e ele diz, você tem que ter um propósito e tal, babá, babá, essa ideia de que a gente tem que ter um propósito, e aí o que eu diria, o que é que passa na cabeça das pessoas? Eu tenho que deixar um legado mais amplo? Não é para todo mundo, não é todo mundo que quer. Essa é a mensagem que o cara dá para fazer, você precisa ter um propósito, e aí ele vai botar os exemplos das pessoas que deixaram esse legado mais amplo. Nem todo mundo quer deixar legado mais amplo. E as pessoas vão viver bem, as pessoas vão viver felizes, e as pessoas vão ter um alto, um bom TRC lá em cima, sem deixar esse legado mais amplo. Deixando o legado menor. Então, cada pessoa tem que perceber. Agora, porém, todavia, contudo, nós estamos vivendo, e aí nesse artigo aqui eu vou fazer uma conversa bacana sobre isso, dizendo o seguinte, que um projeto de felicidade incremental na civilização 1.0 era muito mais, com muito menos desafios do que na 2.0. Eu poderia dizer que existe o incrementador 1.0 e o incrementador 2.0. O disruptivo 1.0 e o disruptivo 2.0. Por quê? O que está acontecendo? A civilização 2.0, o cliente está muito mais exigente. As pessoas estão muito mais trabalhando do que sendo empregadas. As pessoas precisam se desafiar. As pessoas não estão que nem nossos avós, e talvez os nossos pais, pelo menos os meus, que trabalharam ao longo da vida toda na mesma empresa, ou pularam de duas, três empresas, e que fizeram as atividades profissionais muito parecidas, e que, de certa forma, viveram na mesma cidade em que trabalhavam. E hoje em dia, a gente está vendo aí, as pessoas trabalham num lugar, pulam para o outro, vai para o outro, os filhos dos amigos saindo de um lado e para o outro, vai para não sei o quê, e trabalham de uma coisa, depois trabalham em outra, faz uma modificação o tempo todo. Então, a gente tem hoje uma demanda, mesmo para os incrementadores, de desafios muito maiores. E aí, o que eu digo? Há uma mudança conjuntural no ambiente de civilização, mas continuamos com os vieses genéticos inovadores, disruptivos e incrementadores. O incrementador tem que ser muito mais inovador do que foi antes. E o disruptivo, ainda muito mais também. Então, a gente tem essa perspectiva para a gente ver. Diz aqui o Charlão, abro assoas para ele, quanta gente por aí afora vive depressiva quando não está fazendo aquilo que realmente veio fazer neste mundo? E aí, eu digo assim, as demandas existenciais das pessoas precisam ser colocadas para rodar. Dentro dessas demandas existenciais, nós temos as atividades que geram fluxo. Esse é um conceito que eu botei nesse artigo. Atividades que geram fluxo são aquelas atividades que colocam você no tapete de Aladim. Então, procurar essas atividades, seja a corrida, no caso mais incremental, seja a corrida, lutar boxe, lutar luta tailandesa, andar de bicicleta, tocar violão, seja lá o que for, isso é uma coisa que equilibra a pessoa. Então, procurar essas atividades são fundamentais. Não precisa ser uma coisa do outro mundo, não precisa ser um legado mais amplo, um legado disruptivo, uma mudança, não. Desde que a sua demanda existencial seja atendida. O Charlão defende também, e isso aí a gente trabalha aqui dentro da Bimodal, do disciplinismo, um dos principais, um dos princípios interpessoais do nosso Guia de Felicidade Bimodal 2.0, que ele vai dizer assim, abro astros para ele, ter pequenas metas para conquistar um objetivo maior é muito mais fácil do que ficar sempre pensando naquele objetivo e não conseguir realizá-lo. Então, a gente ter, e aos pouquinhos, passo a passo, cada dia dando um passinho, isso aí está no Joel Moraes também, subindo um centímetro o sarrafo, é uma coisa fundamental. Isso aqui tem a ver com o disciplinismo. E aí dentro do disciplinismo, e aí a gente chamou aqui de ritual rivotril, que a gente cria, os rituais rivotril, é quando a gente vai desenvolvendo o rivotril orgânico dentro da gente para combater os efeitos negativos, os problemas e tal, e a gente se sentir mais com o bom TRC lá em cima. E aí eu, por exemplo, adotei, estou gostando muito, e que eu coloquei na agenda, e é importante botar na agenda para lembrar todo dia, quais foram as cinco atividades top de hoje. Então, todo dia, quais são, lá para as cinco horas eu escrevo. Eu já estou de um jeito que quando eu falo, e essa coisa aqui foi legal, eu boto. Então, eu já percebi, por exemplo, que o meu top dos meus dias é o quê? Quando eu tenho pequenas vitórias. Fechei o contrato de aluguel aqui, que estava embolado, o meu relógio aqui digital deu um problema e eu tirei um tempinho para consertar. São coisas que parecem bobas, mas que você não, eu não posterguei, e hoje eu estou olhando aqui para ele, ele está funcionando, eu me sinto bem. Então, são pequenas coisas, e além disso, eu caminhar com o amigo, tomar café com o outro, bater um papo com o Bimodal, fazer a mentoria com a Fernanda, fazer a mentoria com o João, fazer a mentoria com o Fábio, fazer a mentoria com o David, tudo isso me alimenta em tom de golpe. Isso aqui foi top. Então, eu vou vendo as coisas top, o que eu vou fazer? Eu vou ampliando as coisas que são top e vou agradecendo também. No outro ritual, eu vou ter o que é o agradecimento. Aí ele entra aqui, ele cita o Talmud, ele bota. E aí já falando de grana e felicidade. O homem rico é aquele que está satisfeito com o que possui. Esse é do Talmud que ele cita. Aí eu faço aqui uma gambiarra, porque eu acho que a gente pode melhorar isso. Então, em vez de chamar do homem rico, eu digo aqui o homem sábio. Eu prefiro melhorar isso. O sábio é aquele que não deixa que os desejos por coisas o tirem do seu caminho principal. As coisas à nossa volta não devem ser... Eu completei. As coisas à nossa volta dentro do minimalismo não devem ser compradas para serem exibidas aos outros, mas para melhorar a nossa vida. E vão sempre na direção do menos para o mais conforto, nos permitindo mais e mais nos dedicar para aquilo que nos deixa mais felizes. Ou seja, as coisas... E aí é uma confusão que as pessoas fazem. As coisas são ferramentas para que a gente possa ir trabalhando a nossa demanda existencial e não o contrário. A gente levar a... Quer dizer, ter uma vida para ter coisas. Não, a gente tem coisas para ter uma vida mais adequada. E aí eu botei... Isso tem que ser adaptado ao contexto. E aí eu botei garantir a sobrevivência através de atividades moderadas cada vez mais próximas das suas demandas existenciais. O que quer dizer isso? A gente tem que se preocupar dentro das etapas da vida. Sim, com a questão da grana, a gente tem que sobreviver, tem que pensar no momento em que a gente vai parar de depender do cliente externo. Eu não digo parar de trabalhar. A gente vai sim depender do trabalho e aí pode trabalhar naquilo que você quer. qual foi a frase de destaque que eu peguei dele? Muitas pessoas... Abro asfas para o charlão. Muitas pessoas são infelizes justamente porque elas ignoram o seu propósito em função do dinheiro. Muitas pessoas são infelizes, digo eu, porque as pessoas não percebem as suas demandas existenciais, que é sempre uma pesquisa, e acabam se perdendo, confundindo o meio com o fim, o fim com o meio. É isso. O que vocês dizem? Bom, estamos a todo vapor aqui, galera. A escola bimodal hoje está, na verdade, existe a bimodalização da própria escola. A gente tem duas áreas hoje, né? A gente tem aí um grupo já dentro da escola empenhado na certificação da mentoria da felicidade 2.0. A gente está desenvolvendo esse guia. Então, entrar para a escola significa acompanhar esse projetão geral sobre ciência da inovação, mas especificamente quem quiser participar através de mentorias de um grupo específico, a gente está desenvolvendo a certificação da mentoria, o mentor da felicidade 2.0. É uma área nova, muito forte, que vai, na minha opinião, vai crescer bastante, porque esse Sapiens 2.0 está precisando de vidas mais consistentes, de mais personalização, de mais desafio, de mais inovação, e não pode ficar tendo guias de felicidade que não sejam adequados, não sejam mais fortes. Estou te convidando para participar da escola. nós estamos já entrando agora no mês de maio, fechando abril e entrando em maio. A gente tem, então, a partir daí, a gente já começa a ter um desconto para quem quiser entrar. E se você não tem tempo, etc., peço que você faça um pique. Se você tem acompanhado a escola, tem visto que a escola está funcionando, a gente está produzindo esse material, divulgando de graça esse material, e você podia dar uma força porque ajuda num livro, ajuda em qualquer coisa aqui para que a gente possa ir melhorando os desafios que a gente tem pela frente. Bom, é isso. O que vocês dizem?